Fala galera, aula nova, tá quase acabando, hein? Mas olha, vamos lá, ó, mecanismo de busca, da onde nasce a inspiração. Cara, a inspiração, ela não nasce, tá? Você tem que correr atrás dela, tá bom? Então assim, uma das coisas que eu faço é pesquisar no Google, tá? No Google eu acho muitos editais, deixa eu até reorganizar aqui pra ficar legal. Então, no Google eu acho muito edital, então joga lá no Google mesmo, no Google, entendeu? .com, e sabe o que eu faço também? Um negócio que é legal, Google é alerta, alerta Google. Bom, esse negócio aqui é o que vai ser a mão na roda pra você. O alerta Google, tá? Ele te permite que você pesquise determinados assuntos, e esses assuntos vão ser enviados pro seu e-mail todo dia. Ó, ó, é uma coisa boa, né? Então vamos supor, olha só a quantidade de alerta que eu tenho todo dia, tá? Todo dia, oito horas da manhã, chega com alerta, falando todos os editais que estão aí, todas as palavras-chave, tudo e tudo, tá? Então vamos supor que, por exemplo, você vai começar a falar sobre planejamento de estudos, certo? Planejamento de estudos. Pode botar aqui a palavrinha assim, né? Tá? Então assim, ó, ele vai mostrar aqui os resultados, frequência do máximo uma vez por dia, fontes automáticas, português, qualquer região, quantos, ver todos, tá? E criar um alerta, tá bom, cria um alerta. E aí ele vai vir aqui o alerta aqui, ó, e eu clico aqui, ó, e falo que oito horas da manhã ele vai pro meu e-mail, só isso. Ó, no máximo uma vez por dia, tá? Então ele vai vir aqui, vai editar aqui, e vai vir pra o que que hoje saiu de planejamento de estudos, tá? Deixa eu ver aqui, ó, só então, acabou. Ó, caramba. Ó, visualização do alerta, tá? Ó, saiu hoje a dica de estudo. Então, vou clicar aqui em essa dica aqui, só que vai pro meu e-mail, tá? Tá? E aí veio alguma coisa do Pinterest, entendeu? E aí eu vou dar uma olhada naquilo ali, ver se tem alguma coisa a ver com o meu lixo, uma palavra-chave, sei lá, alguma coisa aqui, e eu vou ler, vou bater, olha só que legal. Hum, olha só, gratuitos, ó. Sebra, Udemy, Google, Worker, né? Ó, dicas. Então, o que que daqui me inspirou? Tá? Ó, tirar uma fotinha com uma canetinha e tal, um site que todos os estudantes precisam conhecer. Ó, olha que legal. Tá? Então eu posso dar três sites e quatro sites. FredsonCereja.com.br. Tá? Então, olha só, ideias de você de repente organizar alguma coisa e tal. Ficou legal? Ó, tem um planejamento aqui. Ah, isso aqui não tem nada a ver com o meu lixo, não quero nada a ver, tá? Então eu venho aqui, clico e tchau. Tá? Vamos supor que eu não quero falar sobre isso. Vamos supor que eu vou falar sobre bioquímica. Bioquímica, concursos. Tá? E aí ele vai mostrar pra mim aqui o alertazinho. Ó, qualquer região, virtudes. Virtudes. Beleza? Eu vou vir aqui, vou clicar, ó. Ele vai mostrar tudo que apareceu, ó, a palavra bioquímica e concurso. Bioquímica e concurso, tá vendo? Então, eu vou dar uma olhada. Ah, olha só, abriu vaga para bioquímico em Prefeitura de Palhoça. Então, o que eu faço nesse dia que eu pego essa informação? Eu clico aqui, vejo que tem vaga e a partir dali o que eu vou fazer? Eu vou criar uma postagem, Prefeitura de Palhoça, abre concurso para bioquímico. É isso que eu faço, tá? Ó, Prefeitura Senza e tal. Então, assim, percebe que todos esses alertas aqui, se tiver esses aqui, não me interessa. Ó, o que saiu hoje de biomedicina? Biomédico, condição organizadora, farmacêutico, bioquímico, perícia criminal, tá? Então, se eu clicar aqui em Prefeitura de Criminal, ele vai vir todas as notícias que apareceu alguma coisa. Então, eu posso pegar qualquer uma dessas aqui, ó, concurso Politecnico Mato Grosso, e venho aqui, confiro os cargos, eu leio a reportagem. Então, não é um bicho de sete cabeças, tudo está no Google, tá? Então, assim, é muito... Isso você recebe todo dia, oito horas da manhã, tá? Então, não é um bicho de sete cabeças. Vamos supor que você queira falar alguma coisa sobre o... Disciplina de Criminalística, Medicina Legal, tá lá, os dois termos aí. Clica aqui, crie o alerta. Aí, tem aqui, ó, Medicina Legal, Criminalística, isso aqui. Então, você tem que ter o tempo para ficar lendo de manhã cedo, oito horas da manhã, pegue, leia as pessoas, lê a reportagem, escolha o livro para lá, é a postagem do livro, basicamente. É dessa forma, esse aqui é o chute que eu faço, tá? Então, tudo está no Google, então, você pode colocar aqui. Então, eu busco muita informação aqui. Outra coisa que é legal também, é esse site aqui, Answer the Public, não sei se fala dessa forma aqui, tá? Então, o que que eu posso, por exemplo, aqui, buscar alguma coisa? Perito Criminal, vou supor que eu vou falar sobre a postagem sobre perito criminal. Escolho aqui, Brasil, essa ferramenta bem, bem, bem legal. Brasil, 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 e clico aqui em Português. Acabou, tá? E ele vai criar, indexar aqui, depois de um tempinho, todas as palavras-chave que têm a ver com perito criminal, que alguém pesquisou no Google sobre perito criminal. Então, uma vez que gerou essas palavras-chave, ele vai me gerar uma árvore de proposições, vamos falar assim, de palavras-chave que as pessoas sempre pesquisam quando jogam aquela palavra-chave ali, tá? Então, ele vai pesquisar aqui e vai adicionar aqui. Então, isso aqui também é uma ferramenta muito legal, ele vai gerar aqui pra você, dá um pouquinho, né? Também é uma ferramenta bacana, vamos ver se ele gera alguma coisa. Se ele não gerar, a gente busca outra, tá? Então, essas ferramentas são bem interessantes. Outra ferramenta também que a gente tem é o Also Esclis. Esse aqui estava fora do ar, não tem nenhum, tá? Se ele, grava aqui, grava aqui, eles liberam essas ferramentas e depois começam a pedir coisas gratuitas. Aquilo para de ser gratuito e começa a ser cobrado, né? Isso aqui eu acho que ficou na sua camada de menos. Esse cadastro aqui, esse aqui também é o mesmo esquema, tá? Vamos botar aqui, a palavra-chave, biomedicina. Biomedicina. Vamos botar aqui, por isso. Por isso, lejão. Vamos botar aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, vamos botar aqui, biomedicina. Ele só permite fazer três pesquisas por dia também, tá? Brasil, português, vamos lá, esse agora ele vai. Biomedicina, ok. Esse aqui também gera uma chavezinha, bem interessante também. Então, a gente tem que ficar pesquisando essas ferramentas aí, que eles nos dão uma potencialidade aí de palavras-chaves, tá? Você abre aqui também, tudo tá lento, né? Como um não tá, também não tá. Mas são duas ferramentas bem interessantes que você pode utilizar, tá? Esse aqui é o nosso esquema. Esquema, tá? Agora, forte mesmo, galera, é o Google, entendeu? Pode pesquisar esse negócio no Google aí infinitamente, porque você já vai achar muita coisa legal. Esses dois sites aqui deu um bichado, não deu um... Aqui, ó. 80%. Quem faz biomedicina pode trabalhar aqui em que? Quantos anos é biomedicina? Quais áreas da biomedicina, tá vendo? Então, a gente permite algumas coisinhas que são interessantes pra você começar... Meio chato, mexer. Ó, deixa eu ver aqui pra dar uma olhadada. Tá vendo? Então, quem faz biomedicina pode trabalhar em que? Você vai clicar aqui e ele vai abrir outra chavezinha. Tá? Então, são coisas que você vai pesquisando... Isso aqui não abriu, tá no mundo. Depois, as ferramentas começam a ser pago. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui também não tá legal. Tá? Mas, ó, basicamente... Depois, vocês podem até testar essas duas ferramentas que eram boas, não é até o outro. Vou fechar aqui. Mas, ó, basicamente, tudo que é informação, se você pesquisar no Google, você vai ter muita coisa. Vou mostrar pra você na próxima aula como é que eu fiz toda essa organização do meu calendário editorial, tá? E aí, a gente vai pra aula 10. Tranquilo? Então, é isso aí. Valeu, galera.